Fala gurizada, tudo bem com vocês? Olha só, parece que restou infrutífera a última reunião do grupo de trabalho lá em Brasília, esse grupo que está discutindo aí o valor do nosso trabalho. Eles que estão colocando o preço no nosso trabalho. Justamente, colocaram o preço, a Uber não aceitou e a reunião se tornou infrutífera. Primeiro de tudo, que grupo de trabalho é esse? É um grupo de trabalho representado por um sindicato e mais algumas outras entidades que representam aí setores do direito do trabalho. Será que nos representam? Então, pessoal, eu acho que se nos representam, a coisa não está indo bem, porque eles estão reivindicando o valor por hora trabalhada e a gente trabalha por quilômetro, não por hora. E parece que o valor que eles colocaram na hora, as empresas não aceitaram, se restou infrutífera a negociação e agora o que vai acontecer? O Lula vai decidir e pode decidir de duas formas. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo e tu está no canal do Motorista Turista. Já vai deixando teu like, te inscreve no canal se não é inscrito e se tu não tem seguro no teu carro, vai aí no link que está na descrição do vídeo e faz uma cotação pela Yuz. A Yuz é a seguradora que eu fiz o seguro aqui do meu carro e estou completamente satisfeito com eles. Se tu fizer o seguro esse mês, esse mês estamos falando aí em setembro, setembro de 2023, se tu fizer o seguro esse mês, tu ganha aí um descontarço de R$150 e eu ganho R$150 merecidamente de comissão. Então, pessoal, o que a gente pode falar sobre esse assunto aí que está quebrando todo mundo aí, está todo mundo apavorado, a gente não sabe qual que vai ser o futuro da nossa profissão. Eu arrisco dizer que, caso seja aprovado nos moldes do governo, que é literalmente os moldes como a Uber quer, ou seja, eles estão conduzindo isso de uma forma que fique como eles querem, eu acho que para mim a profissão acabou, para mim e para a grande maioria de vocês. O que vai acontecer é que vai ficar aí um monte de gente no aplicativo, gente inexperiente, que vai ficar ali rodando 3, 4 meses, sai, entra mais alguns, 3, 4 meses, sai e vai ficar esse rodízio aí de gente nova que não sabe trabalhar. Por que quem sabe trabalhar não vai trabalhar por R$25 a hora? Sendo que é R$25 a hora rodando. Aquele tempo que tu fica parado, não está contando. Então, às vezes tu vai rodar ali, vai ligar o carro de manhã, vai sair de noite, vão ser 14 horas de trabalho, mas pelas contas da Uber ali pode dar 5, 6 horas, porque é o tempo que tu está com o passageiro dentro do carro. E eles mesmo assim não aceitaram esse valor, acharam um valor muito alto, R$25 a hora. O fato é que tinha que ser feito o valor por quilômetro. Como defende o vereador Marlon, lá de São Paulo, que está com uma turma lá em Brasília, eu acho que já devem ter voltado para São Paulo. Se eu pudesse, estaria junto com ele, protestando contra esse método de negociação que o pessoal está fazendo, porque a gente é motorista, a gente trabalha por quilômetro, não por hora. Não por hora, hora também, mas o principal índice de cálculo deveria ser o quilômetro. O que vai acontecer agora? Agora vai para o Lula e o Lula pode decidir. Ou por, vamos chamar de decreto, não existe mais o decreto-lei, ele foi substituído pela medida provisória. Ele vai despachar uma medida provisória, dizendo como é que vai funcionar e acabou. Aí aquilo vai para o Congresso depois, o Congresso vai decidir. Mas até o Congresso decidir se mantém ou não a medida provisória, aí ela vai ficar valendo e a gente tem que trabalhar sobre aqueles modos. Ou o Lula pode pegar e mandar um projeto de lei para o Congresso e o Congresso discutir. E aí lá a gente teria mais tempo para negociar, daí através de NOB, diretamente com os deputados. Eu acho que esse vai ser o caminho agora. Mas tudo indica que a gente vai se encaminhar aí para uma regulamentação muito parecida com a que aconteceu nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia. Deus nos livre que aconteça como aconteceu aí na Europa, Espanha, Portugal, que aí realmente a gente, se eu quisesse ser motorista empregado, eu ia trabalhar de motorista de ônibus numa empresa, de caminhão, mas não como eu sou, pô de motorista autônomo. E no caso, as empresas, a regulamentação lá dos Estados Unidos, ela favorece a Uber, as empresas, favorece as empresas de transporte por aplicativo. E dizer que tudo que a gente queria, né, pessoal, era uma remuneração digna, era só isso que a gente queria, uma remuneração digna e que as empresas respeitassem o nosso trabalho. Era só isso, não precisava mais nada. Com uma remuneração digna, a gente ia poder pagar o nosso INSS, íamos poder pagar os impostos, as empresas iam pagar os impostos, como tudo como tem que ser. Mas não. Tiveram que fazer essa ladainha toda para regulamentar a nossa profissão. Quando que o que deveria ser regulamentado, estão as empresas, porque a nossa profissão já foi regulamentada lá pela lei do Temer. A lei que eu não me recordo o nome agora, mas é a lei da mobilidade urbana. Aliás, do tempo da Dilma, né? A Dilma fez a lei e o Temer incluiu os motoristas de aplicativo. A profissão já está regulamentada. O fato é que o Lula tinha que mostrar serviço e tinha que dar um jeito de arrecadar mais impostos. E aí a gente agora está sendo vítima disso. Principalmente quem trabalha há muito tempo, quem é, quem pensa para trabalhar como eu, como tu que assiste o meu canal. Porque o resto não vai nem notar. Vai trabalhar três, quatro meses e vai cair fora. Tudo que a gente queria era poder trabalhar e ter uma remuneração digna. Onde as empresas fossem regulamentadas. Onde houvesse uma fiscalização para ver se elas dotam critérios reais para a segurança do motorista. Onde elas trabalham em parceria com o motorista. Não contra o motorista como é hoje. Infelizmente, hoje são contra o motorista. E essa regulamentação aí vai tornar tudo pior. Escreve o que eu estou te dizendo. Um grande abraço a todos. O vídeo de hoje era esse. Espero aí que todos tenham um excelente resto de semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz.